A CIDADE NO BRASIL 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 Já agora podemos divulgar no Face, por exemplo, como é que se procura... É a página SuperArte Mas há também um e-mail associado, Jéssica? Foi criado o e-mail superarteco4 arroba gmail.com A partir daí todos os... quem quiser nos patrocinar podem contactar-nos Muito bem, estão feitas para já as apresentações É esse o destaque de hoje no Contrafactos Projeto SuperArte do qual vamos falar já a seguir Voltamos à conversa com Elsa Bento e Jéssica Teles justamente a propósito do SuperArte Estamos a abordar um projeto que tem um objetivo de solidariedade um caso julgo que único na região autónoma da Madeira são quatro gêmeos e que têm a particularidade de todos serem bons alunos Vocês sentem essa responsabilidade também de tentar contribuir para os ajudar a irem para a universidade quem sabe mais tarde? Sentimos Eles vão para a universidade já este ano porque estão no décimo segundo e todos nós sabemos o quanto custa estar no ensino superior principalmente sendo quatro filhos de uma vez só E de uma mãe viúva E de uma mãe viúva sim e de acordo com a competência que sigo na comunicação social com algumas dificuldades económicas e como somos estudantes do ensino superior decidimos associar a causa solidária deles porque tem muito a ver conosco pelo facto de sermos também estudantes do ensino superior e fazer do fim solidário do nosso projeto a causa final ser direcionada para eles Apoiá-los naturalmente Quando chegam ao pé ou quando vão bater uma porta para pedir apoio também porque vocês estão a contar com patrocinadores com entidades que possam colaborar de alguma forma têm sentido muitas dificuldades em que as pessoas vos possam responder de uma forma afirmativa possam dizer sim nós vamos apoiar ou enfim as empresas e as entidades não estão recetivas à vossa causa Até agora a maioria das empresas e das entidades com as quais contactamos temos tido um feedback positivo têm-nos dado sempre alguma resposta algum tipo de ajuda Sejam à vontade se quiserem mencionar diretamente e agradecer a empresa Apoiá bem desde já agradecemos à Associação Acadêmica da Universidade da Madeira à Porto Santelaine à Porto Santelaine à FNAC ao CS Marítimo também ao Grupo Porto Bem às lojas Moleiro no Estreito de Câmara de Lobo à fábrica do Ribeiro Seco Portanto já contou aqui com algumas empresas que estão convosco nesta causa Sim já contamos sobretudo as empresas têm-nos apoiado com a contribuição de bens bens que posteriormente nós pensamos leiloar durante um jantar e também fazer a atribuição de prémios em rifas neste momento a dificuldade maior está a ser em encontrar um espaço para realizar o jantar Atenção empresários donos de casas de espetáculos por exemplo que estejam a ouvir este contrafactos e há muitos empresários que ouvem a TSF Madeira e o contrafactos estejam sensíveis a esta questão ajudar se puderem quatro gêmeos a poderem frequentar o ensino superior toda a gente sabe o quanto custa ter um filho e numa universidade ter quatro multipliquem é fácil de fazer as contas neste caso é difícil fazer as contas e este projeto que se chama Superarte com quatro visa exatamente dar algum apoio não todo esse seria o ideal mas a partir destes eventos que estão a ser criados dentro deste projeto visa ajudar estes quatro quatro gêmeos este este projeto não se resume à realização de um só evento portanto quando percebi aqui a ideia de se organizar conferências passagem de moda espetáculos que visem uma certa angariação de fundos exatamente para ajudar estes quatro gêmeos o que é que já está mais ou menos agendado em termos de eventos contidos neste projeto quais são as datas que estão mais ou menos previstas como foi dito para além desta vertente solidária o projeto pretende um conjunto muito variado de iniciativas culturais e artísticas estas iniciativas culturais e artísticas contando também com o jantar estão agendadas mais ou menos para o fim de maio princípio de junho ainda não está nada delineado tudo depende da resposta dos patrocinadores não sabemos assim concretamente em que dia não sabemos mas sabemos que é por essa altura também a altura que o ano letivo está a terminar e é a altura que também temos que dar uma resposta e vocês têm naturalmente que olhar para o calendário e perceber estrategicamente qual será o dia que podem cativar mais público pois é o vosso sucesso vai depender também dos dias a conferência do máximo de pessoas para que através da contribuição dessas pessoas possam também reunir mais verbo sim nós pensámos a conferência terá de ser realizada numa quarta-feira por exemplo porque é o dia em que nós conseguimos conciliar a disponibilidade da sala do senado por exemplo na Universidade da Madara o jantar estávamos a pensar numa sexta-feira ou num sábado como a entrada do fim de semana e as pessoas estarão mais disponíveis eventualmente mas restam de ver ainda o local e muitas outras coisas que ainda não temos fechadas está tudo em aberto já tínhamos algumas propostas já tínhamos pensado realizar o jantar por exemplo no Colégio dos Jesuítas só que por uma questão de logística não foi não será possível porque só comporta um número reduzido de pessoas e nós não queremos isso o quanto mais pessoas quanto mais melhor quanto mais pessoas melhor exatamente as pessoas que estão a ouvir a TSF este programa contra factos e que estejam sensíveis e que de alguma forma queiram participar de uma forma ou de outra não tem de ser dinheiro obrigatoriamente pode ser bens pode ser bens ou por exemplo nós aqui estamos a tentar contribuir com a publicidade do evento e desde já quero deixar este espaço também por ordem da Associação Académica da Universidade da Madeira logo que haja datas concretas definidas fechadas teremos todo o gosto em divulgar e veicular essa mesma informação até porque também queremos juntar-nos a essa causa nobre já aqui apresentamos o projeto de superarte superarte com 4 procurem no face enviem qual é o endereço da e-mail já agora? é superarte super4arte arroba gmail.com enviem para solicitar mais informação exatamente para este e-mail estamos mais ou menos conversados em relação a este projeto para já eu gostava também de perceber o que é que vos levou a frequentar o curso que frequentam e a se envolverem neste projeto começar pela Elsa bom foram as razões eu tenho formação em ciências da cultura e pelo meu interesse principal académico e profissional ser da área da cultura e da literatura entendi que este seria o mestrado indicado para continuar na minha formação académica e até agora não me arrependi estou satisfeita e foi muito bom ter aceito este desafio quanto a Géssica eu também sou estudante de Ciências da Cultura e eu achei que devia de continuar o meu curso académico havia necessidade até porque também o mercado de trabalho não está assim grande coisa digamos que houve a necessidade de continuar me instruir cada vez mais na minha área que é a cultura e com este mestrado de gestão cultural vou ser capaz de organizar os eventos que eu quiser que eu tiver capacidade de organizar digamos que eu vou ser a coordenadora daquilo que eu estou a fazer neste momento estou a ser coordenada mas vou ser a coordenadora dos meus próprios projetos culturais o que é bom é ter mão sobre aquilo que está precisamente a idealizar e a realizar ou poder realizar os mesmos e este é também um desafio que vos estimula a vossa criatividade tem sido prazeroso participar neste projeto super arte é muito tempo sim tem sido sobretudo uma forma de evoluirmos porque é a primeira forma é a primeira vez que nós realizamos um projeto assim grande no âmbito da gestão cultural para além de ser um desafio tem sido uma forma de aprender e de evoluir muito Jéssica como Elsa estava a dizer tem sido mais dores de cabeça ou mais gargalhado tem sido as duas coisas é equilibrado tem que ser equilibrado é 50 e 50 como Elsa estava a dizer é a primeira vez que nós temos a possibilidade de desenvolver um projeto desenvolver o projeto não só no papel mas levar também para a ação é engraçado porque o semestre passado tivemos uma unidade curricular que só executamos o projeto no papel tivemos que apresentar no entanto não havia necessidade de passar para a ação só que neste semestre estamos a ter este desafio mas também com desafios evoluímos e é como estava a dizer o nosso percurso académico é mesmo para isso para evoluirmos e os desafios serem ultrapassados e no final se isto tudo digamos se realizar conforme nós queremos e estamos a pensar acho que vai ser muito muito prazeroso como Elsa estava a dizer e é sobretudo uma forma de divulgarmos a cultura na ilha e a arte a arte e acho que o mais interessante é poder associar a solidariedade à cultura e à arte e divulgar conseguir divulgar tudo isto portanto ligar estas pontas todas e fazer com que alguém beneficie com o que vocês estão a fazer ainda por cima para uma vertente digamos académica porque nós também queríamos que este projeto levasse a solidariedade a estes quatro gêmeos com o intuito de mostrar que todos toda a gente tem direito a se instruir toda a gente tem direito à cultura toda a gente tem direito ao ensino toda a gente tem direito à arte e à beleza também que daí o nosso alinhamento a estas duas escolas que têm o projeto Skin Deep O que é o projeto Skin Deep? É o projeto destas escolas a que nós nos aliámos para fazer o tal desfile de moda com estes alunos das determinadas escolas Bartomeu Postrelo e Gonçalo Jorco E os alunos estão mobilizados para Os alunos estão porque este projeto Skin Deep já foi realizado em anos anteriores no entanto os alunos sentiram-se sensibilizados com esta causa e decidiram que este ano o desfile vai ser mais prazeroso claro porque vão estar a ajudar uma causa não vão estar só a desfilar ai é bonito não é bonito e é cada vez mais bonito por ter aquela aquela vertente solidária e é útil claro Sim e sobretudo porque este projeto como estavas a dizer Jéssica existe um projeto Skin Deep que partiu da Escola Gonçalves Arquia Bartomeu para o Estrelo tem como objetivo principal promover não só a beleza em si a beleza estereotipada mas a beleza em outros conceitos nomeadamente o estilo de vida saudável a boa alimentação o exercício físico praticar os bons valores a ética a moral é um conceito de beleza indiferente que não só a beleza física e estereotipada como nós temos atualmente na sociedade portanto despertar atenções para as outras belezas sim exatamente isso são as palavras corretas não é por acaso que este projeto nasceu na unidade curricular de análise do discurso mediático ou seja estamos aqui a tratar de do mediatismo e o mediatismo requer beleza o mediatismo requer instrução também e algo que chama a atenção e algo que chama a atenção e temos todas estas componentes a beleza a cultura a arte porque é para chamar a atenção do mediatismo e através do mediatismo ajudarmos ficamos então esclarecidos em relação ao projeto super arte vale a pena é um projeto que tem fins solidários para com uma família de quatro gêmeos que vão para a universidade são filhos de uma mãe viúva que estão a ser desta forma os beneficiários do resultado que se espera positivo deste projeto que vai culminar com um jantar passagem de moda conferências tudo isso está a ser agendado para os próximos meses e teremos naturalmente o prazer de ajudar da nossa parte na divulgação deste evento Jéssica e Elsa muito obrigado por terem vindo à TSF e ao Contrafactos desejo as maiores felicidades para este evento e para os próximos em que estejam envolvidas felicidades também para o mestrado que estão a tirar muito obrigada foi um prazer pelo melhor e espero também de alguma forma poder in loco ir nem que seja à conferência ou à passagem de moda ou ao jantar nos agradecíamos muito ver no local aquilo que vocês estão bem e com o esforço e dedicação estão a preparar muito bem muito obrigada Israel nós contamos consigo também para uma próxima oportunidade muito obrigada foi um prazer a todos